Desde já, vencímonos vitoriosos, porque o Jeca apoia o Coronel Policarpo. Espera aí, gente, vocês ficam falando umas bobagem que nem não tô entendendo nada. Eu não apoio, ninguém tem que apoia. Não diga isso. Ô, Jeca, se o Coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o Coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca, você não apoia o Coronel Policarpo! Apoio! Pode cair, velho, se você cair eu tô seguro, viu? Não, 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 não. Muito prazer. Ah, eu já conheço você. Vem pra lá. Vem cá. É aqui, meus senhores, um dos braços mais fortes da nossa campanha eleitoral. O Jeca está do lado do Coronel Policarpo. Eu não tô do lado de ninguém. Não diga isso. Então você não está do lado do Coronel Policarpo? Eu tô certo, né? Tá do lado? Jeca, você não está do lado do Coronel Policarpo! Tô! Desde já, sentimos nós vitoriosos, porque o Jeca apoia o Coronel Policarpo. Espera aí, gente. Vocês ficam falando umas bobagem que nem não tô entendendo nada. Eu não apoio. Ninguém tem que apoia. Não diga isso. Pô, Jeca, se o Coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o Coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca, você não apoia o Coronel Policarpo! Amigos, um minuto de silêncio. Quem foi que morreu, hein? Fala a boca, fala a boca. Aqui, a minha futura esforça. Deste lado, o meu futuro sogro em particular, amigo. Espera aí, vocês fazem uma complicação, nem o diabo entende. Se não foi buscar ela na bancada, trouxe aqui, agora diz que é sogro, não sei o quê. Eu não tô entendendo nada, não. Amigo Jeca, eu quero levar... Eu quero levar... Olha aqui, se vocês estão pensando em levar dinheiro meu, vocês estão perdidos, porque eu não tenho nem bogaço. Eu quero levar a sua filha ao altar. Jeca, de sua livre e espontânea vontade, resolveu apoiar, resolveu apoiar... É tão burro que em vez de pegar a mão da fia, pega do pai, é Adelaço, a besta. Cala a boca. Resolveu apoiar o único homem capaz de governar a nossa santa cidade. E esta união vem consolidar os nossos laços, os nossos ideais e a nossa vitória final. Viva a tua mulher. Eu não aceito o meu pedido. Quem é que pediu ele em casamento, aí, tio? Não é você. É a menina. O coronel já aceitou. Você tem que aceitar também. Não vai fazer um papelão na família, vai? Você aceita? Aceitar o quê? Um cigarro, Jeca. Ah, aceito. Dá mais um pra fumar depois, pode? Pode. Você aceita? O cigarro, aceita? Aceito. Jeca, você aceita? Aceito. O Jeca aceitou! Com essas palavras, o Jeca vai arranjar pra nós uma encrenca dos diabos. Antes de vir o Jeca apoiar o coronel Policato. Quando o finito souber disso, nós estamos fritos. Doutor, o pessoal tá pronto pra iniciar a festa. Pode começar. Queremos lembrar que esta festa é oferecida ao laborioso povo desta cidade pelo coronel Policarpo e pelo meu pai, coronel Polifácio Guimarães, que assim possibilitam ao povo desta cidade um momento de emoção e divertimento. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Na hora do Jeca, você solta o boi mais brabo que tiver aí. Esse boi não é de nada. Agora eu venho do Jeca. Jeca, jeca, jeca. É isso, Jeca, o povo tem razão. Vá mostrar as suas qualidades de bião, vá? Não vá não, Jeca, você só sabe lidar com vaca-leiteira. Não tem perigo, dona. Vai, Jeca, nós precisamos sempre atender à vontade do povo. E por que é que você não vai? Eu já estou velho. Eu arrumo um boi bem pra você também. Que faz de calma. Jeca, leva o meu chapéu que é pra dar sorte. Leva. O que é isso? O que é que você está fazendo? Está tirando a corda? Você pensou que eu ia tirar a carça? A corda. O que? A corda. A corda ou o coroné que está dormindo aí. A corda. Desculpa. Jeca, cuidado, o boi te mata. Mata, mulher. Esse boi é abacanhado. Eu vou abacaiar com esse boi agora. Eu vou abacaiar com esse boi. 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 O que é isso? 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 O que é isso?